A Cadela Barbie tem 12 anos e está com um tumor imenso na face. Mesmo sem condições, a Jaqueline gastou mais de mil reais para fazer uma biópsia no animal. O diagnóstico é de câncer. Agora a Barbie precisa fazer uma tomografia para saber o tamanho do tumor que terá que ser retirado. Os hospitais veterinários das universidades da capital até realizam o procedimento, mas não tem o equipamento para fazer o exame. Nas universidades nenhuma tem, quer dizer, tem uma, não, o FMS, que está parado. Está muito tempo parado lá. Somente uma clínica particular da capital dispõe de um tomógrafo para animais. O exame custa mais de mil reais. O tumor está crescendo assustadoramente. Jaqueline teme pela vida da cachorrinha. Está quase pegando o cérebro, então tem que ir com urgência fazer esse tomógrafo para saber onde está, para operar antes de ir para o cérebro dela. Porque aí, se for para o cérebro, infelizmente, vai ter que sacrificar ela. E você não quer? Eu não quero sacrificar minha cachorra com 12 anos. Ela tem condições, ela está bem ainda. Ela está com condições de ter mais vida. O município de Campo Grande já tem recurso disponível para implantação de uma unidade de pronto atendimento de cães e gatos. A UPA veterinária será instalada em um prédio anexo ao Centro de Controle de Zoonoses. Mas a previsão de inauguração ainda é para meados de setembro. E não se sabe se a nova unidade de saúde animal será equipada com tomógrafo. A Jaqueline espera que sim e que a instalação da UPA-VET seja agilizada. Peço, por favor, para você, prefeito, ver isso com mais urgência possível. Porque a gente está precisando. É o meu animal que está com câncer, outros animais que estão com câncer. Precisam de outros atendimentos que a gente não tem condições. A gente quer salvar o nosso animal, que é um animal da família, um ser que é da família.